A nova lei de abuso de autoridades trouxe pontos polêmicos envolvendo a nova orientação. Desde o dia 3 de janeiro fica proibido a divulgação de vídeos e fotos de presos, investigados, indiciados e até mesmo conduzidos em veículos de comunicação ou pela polícia ou autoridade pública. A lei de abuso de autoridade veio para evitar algumas situações constrangedoras, não só para o preso em si, mas para toda a sociedade. No parágrafo 1º do artigo 1º da lei, ele já vem especificando que são os requisitos essenciais para cometer o crime de abuso de autoridade, que seria o que? Beneficiar ou prejudicar outrem e a terceiro. No caso das imagens das pessoas que são detidas, que são presas, não vai mais poder fazer essa divulgação. O advogado explica ainda que a nova lei também traz o item relevante no quesito onde fala sobre as prerrogativas dos advogados. Agora os membros do Ministério Público, os membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, TCE, TCU, ou seja, todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federais, estão sujeitos à lei. Além da proibição da exibição de imagens, a lei pune com até 4 anos de detenção quem? Decretar prisão fora de hipóteses legais, constranger um preso a se submeter à situação vexatória e constranger o preso a produzir provas contra si mesmo ou contra outros. A partir da implantação da nova lei de abuso de autoridades, fica proibido a gravação por equipes de reportagens de presos ou suspeitos de praticarem crime. Essas mesas imagens não podem ser divulgadas em sites, blogs ou jornais. A imprensa vai ter que ficar à mercê da lei também, vai ter que respeitar a lei, como eu disse. O delegado e a polícia militar, eles representam o Estado. Então, se eles não autorizarem a filmagem, a imprensa também não vai poder filmar. Além de que, se a imprensa fazer uma filmação de uma pessoa que está detida ali sem autorização dele, poderá responder também por divulgação da imagem devida da pessoa.